Olá, tudo bem com você? Eu te apresento o sítio João Pimenta, que fica localizado em São Raimundo do Nato, Piauí. Um sítio com cara de parque. Um lugar para se conectar com uma natureza. Aqui você encontra uma belíssima formação geológica, sítio arqueológico com pinturas pré-históricas. Para os amantes de aventura, temos camp, rapel e escaladas. Além de mais, temos uma deliciosa comida típica regional. Para ter mais informações, acesse a nossa página no Instagram, sítio João Pimenta. Amém.